Olha, uma pesquisa indica o que pensam os brasileiros sobre a possibilidade de Jair Bolsonaro ter responsabilidade pelos atos de vandalismo em Brasília, praticamente metade, acredita que sim, tem responsabilidade. Renato, tem tudo a ver com a divisão, com a polarização do próprio eleitorado? Bom dia. Bom dia, Sheila, Helen, Carlinha. Vamos lá, essa é uma pesquisa recém-divulgada pelo Datafolha e nos dá uma visão um pouco menos óbvia dos recortes do eleitorado brasileiro e o seu impacto no golpismo, nos atos terroristas que aconteceram no último domingo. Como você disse, Sheila, tem uma parcela já considerável dos brasileiros que acreditam aí numa relação direta do presidente que está fazendo turismo, como disse o Barão recentemente, em Orlando, na Flórida, com os atos que aconteceram no domingo. E isso pode significar algo bastante interessante, Sheila, de que a base bolsonarista está começando a rachar. Nós temos aí, esses atos levaram a um processo de aproximação do centro democrático com uma parcela mais à esquerda da população brasileira, uma aproximação que começou no segundo turno das últimas eleições, e talvez manifestadas aí pelo apoio que Simone Tebet, hoje ministra de Lula, deu ao presidente, até então candidato do PT, no segundo turno, que se desgastou no início do governo, ou no pré-governo, naqueles dois meses aí que separam a eleição do início do governo, em especial a partir de um debate econômico, e que agora, depois dos atos golpistas, fazem com que tenha uma nova coesão entre os eleitores mais à esquerda e os eleitores mais centristas. No entanto, aqueles bolsonaristas que, mais do que bolsonaristas, eram antipetistas, começam a ficar numa situação de constrangimento, vamos dizer assim, a partir dos atos de domingo, e é muito difícil, ainda mais depois das descobertas de ontem, na busca e apreensão na casa do ex-ministro de Bolsonaro, acreditar que o ex-presidente da República não tem nenhuma responsabilidade sobre o que aconteceu no domingo. Mas, de uma certa forma, a gente entende essa percepção, mas aí tem um outro ponto, né, Renato, e que os últimos quatro anos acabaram escolando a gente nesse sentido, que é o das abstrações. As abstrações, assim, tem responsabilidade, mas tem algo concreto que possa ligar uma coisa à outra? É tanta coisa, assim, a gente entende a ligação direta, mas não são atos que podem balizar, de repente, algum tipo de ação de Ministério Público de Investigação. É difícil, né, você conseguir estabelecer uma conexão concreta entre um ato de vandalismo e a fala, o chamamento de uma pessoa, a gente consegue enxergar, mas a gente consegue encontrar isso na legislação para balizar algum tipo de processo, será? Carla, eu não sou jurista, mas para um analista de opinião pública, e ouvindo boa parte dos juristas que começam a aparecer, o que aconteceu ontem, na descoberta aí, daquelas minutas na casa do ex-ministro de Bolsonaro, fica muito difícil conseguir imaginar que não teve, ao menos, dolo, né, ou seja, que isso não passava na cabeça deles, fica muito mais difícil, nas palavras de Gilmar Mendes, falar que, olha, foi tudo mal entendido, a intenção de incentivar golpes militares não era algo, golpes militares não, golpes na Constituição não eram algo planejado, né, isso são palavras do ministro Gilmar Mendes. Agora, a gente tem que separar o que é esse impacto na base bolsonarista dos possíveis desdobramentos jurídicos que isso possa acontecer. Entre os bolsonaristas mais convictos, eles não só acham que Bolsonaro teve, sim, responsabilidade, como muitos deles acham que deveria ter tido mais responsabilidade. Para essas pessoas, prova não interessa muito. São as pessoas que não acreditam no jornalismo factual, são as pessoas que não acreditam na ciência e na importância da vacina, alguns deles não acreditam nem que a Terra é redonda. Essas pessoas não estão ligando muito pelo que o noticiário, na visão deles, todos comunistas, numa grande aliança dos comunistas com os banqueiros, vejam lá, internacionais, essas pessoas estão lá, estão acreditando no que acharem que é necessário acreditar para defender a sua opinião. Aliás, isso é importante deixar claro, né, porque até há pouco tempo atrás, essa ala mais radicalizada, mais fundamentalista dos eleitores brasileiros, simplesmente não acreditavam na verdade. O que a gente vê hoje é que eles não acreditam nem nas suas próprias mentiras, na medida em que eles fazem grandes convocações para invadir os congressos nacionais e depois chegam e falam que foram infiltrados da esquerda, esquecendo as próprias convocações que eles mesmos fizeram. Então, eles não têm nem compromisso com a própria mentira, quanto mais com a verdade. O que nós podemos ver é que a reação das instituições foi tardia, mas está sendo forte. Teremos exame de DNA, teremos aí um número grande de pessoas sendo identificado, o histórico das redes sociais, o histórico, inclusive, do GPS dos próprios celulares, para saber se participaram ou não das invasões, e o que ocorreu será cobrado, não agora necessariamente, espero que sim, mas mesmo que a justiça agora não cobre, será cobrado pela história. O problema é que a história demora muito para conseguir consolidar essa narrativa. Renato Meirelles, de volta com a gente na próxima sexta-feira, neste mesmo horário. Um beijo para você, Renato. Até lá. Um beijão para todos vocês e para os ouvintes da Band News. Até a próxima. Até. Tchau.